Olá pessoal, mais uma vez aqui Maurício Franco, Garimpo Colecionadores de Pedras. Como eu tinha falado para vocês, hoje eu vou falar sobre algumas coleções que vão ser quase impossíveis de colecionar e proibidas, uma delas é o dos amonites, a gente vai estar falando uma por uma aqui, tá? Primeiramente espero que vocês tenham gostado dos outros vídeos, né? E esse daqui é mais sobre algumas raridades aí, algumas coleções aí que vão ser impossíveis de você fazer coleção delas, tá ok? Vamos começar a partir dos amonites. Os amonites são caracóis que constam de mais de 184 milhões de anos atrás, são encontrados na América do Norte, né? E na Europa. Lembrando que fósseis no Brasil, se você não tiver documentação deles, a Receita Federal pode estar aprendendo, tá? Tudo que é encontrado abaixo de 30 centímetros da terra, tá? Legalmente pertence à União. Então essa questão de fósseis vocês aí, aqui no Brasil, é muito complicado. Então seria interessante sempre que vocês terem documentação de que esses fósseis vieram de outro país, que vocês têm registro deles, né? Ou fotos, para estar garantindo aí uma tranquilidade e não te dando, gerando dor de cabeça. ó, aí de perto. Eu acho fantástico, tá? Essas peças são... vieram de outro país, é lógico, né? Óbvio. Então tem todo um processo de exportação, ó... Outra peça que também é muito antiga que eu tenho aqui, que é mais antiga do que até esse daí, né? É o trilopite, trilopite, que eles surgiram há 521 milhões de anos atrás, gente. Que é um fóssil realmente muito histórico. Isso aqui é tipo um... um inseto marinho, né? Vamos dizer assim. É claro que não está completo, né? Está faltando um pedaço aqui, tá? Como todos os outros vieram de outros países, né? Espero que tenham para vocês verem direito. Esse aqui é um fóssil antigo. Esse aqui é um fóssil antigo. Uma outra... continuando na parte dos mares, tá? Vamos falar aí de um que é os corais, tá? O coral petrificado... Também no Brasil não pode ter, tá? Essas peças, elas vêm da Indonésia. Esse coral... Petrificado. As leis do Brasil não permitem ter, tá? E é um... É um... O material que logo, logo vai desaparecer com o aquecimento global. Vai estar desaparecendo da face da terra. Tá ok? Uma outra... Que vai estar desaparecendo da face da terra também. E eu tenho essa pelo formato, tá? São pérolas. Essa pérola é grande. Tem forma de uma cabeça de um passarinho. Ela também não vai... Logo, logo não vai mais existir. Dando sequência aqui. Um que é muito complicado. Tem que vir de fora mesmo. Que a receita fica muito em cima. Tá? Quem coleciona? Aqui são as coleções proibidas, né? São fósseis de peixes, né? Você fala... Será que esse é peixe mesmo? Dá uma olhada. Se você tem alguma dúvida de ver de perto. Esse é um peixe fossilizado, né? Linda peça. Uma outra... O peixe fossilizado vem da América do Norte e vem também da Indonésia. Tem vários... Da Europa também não tem tanto problema. Ok? Agora... Madeira petrificada. Vocês já conhecem? Tá? Chilopala... Chilopala... Isso aqui é uma madeira, gente. Ó... É um pedaço de um tronco. Então, pra vocês verem a casca. Então, é uma madeira petrificada ou xilopala. Eu conhecia também como palachinoide, tá? Mas... Atualmente, o pessoal fala que é xilopata, xilopala ou madeira petrificada, tá? Então, não vamos discutir com o pessoal aí. Isso aqui também tem que ter muito... Se você não tiver registro dela, a receita você corre o risco de estar perdendo, tá? É proibido ter esses fósseis aqui. Agora, vamos aqui por... Continuando as coisas antigas aqui, né? Alguém já ouviu falar de pedra-raio? Isso daqui é um... Na realidade, é um objeto indígena, tá? Mesma coisa. Tá? É importante que ele tenha origem em outro país, porque do Brasil, tudo que é... Que é... Encontrado nessa questão assim, é como artefato e conta faz parte da história. E entra como objetos que a receita pode tomar, tá? Então, vamos lá. Caiu aqui a etiquetinha aqui que eu tava colocando. Estou. Bom, e no fim acabou tirando os outros aqui. Por causa do foco. Vamos voltar. E por final, tá? Uma que, na realidade, tá ficando cada vez mais escassa, tá? Quem quiser colecionar e vai ter que ter muito dinheiro, não vale a pena colecionar pelo valor, tá? É a turmalina paraíba. Essa pedrinha aqui, gente... Ela é super rara. Essa não tem muita qualidade, inclusive. Mas ela tem um valor muito, muito alto. Turmalina paraíba, tá? Ela tem um efeito meio neon. Eu vou pegar com um... Pessoal, não encontrei aqui o meu pegador. Vamos ver se dá pra vocês verem. Essa é a turmalina paraíba. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez. Algumas raridades aqui para quem quer colecionar. Espero que tenham gostado, pessoal. Mais uma vez aí, um abraço. Se gostaram, dê um sinal de joinha aí. E se inscrevam aí no nosso canal. Que vai ter sempre coisas novas, curiosas. E cada vez vídeos melhores, tá? Beijo e abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.